Oi gente linda, tudo bem? Na aula de hoje vamos aprender algumas palavras e frases que eu acho úteis para vocês saberem se vocês visitarem Estônia ou nas primeiras semanas, meses que você mora na Estônia. Então é, vou falar essas frases e palavras para vocês em estoniano e vou falar a tradução. E se vocês puderem, por favor, repitam junto comigo, isso vai ajudar bastante a sua aprendizagem, ok? Vamos começar. Tere tu lemast, significa seja bem-vindo, bem-vinda. Tere, significa hola, oi e tem mais uma versão, é tervist, tervist e tem mais uma versão que é tchau, tchau. Então isso é internacional, né, do italiano, mas a gente escreve de maneira diferente e vocês não falam tchau Quando vocês veem a pessoa, quando vocês veem a pessoa, vocês só falam quando vocês se despedem da pessoa Quando vocês falam, no final da conversa, por exemplo, quando vocês vão embora, vocês falam tchau A gente fala nos dois casos, tá? Quando a gente fala oi, é tchau Quando a gente também fala tchau para ir embora, é tchau também, ok? Quidas láheb? Quidas láheb? Significa como você está Tänan, hesti, ja teil Tänan, hesti, ja teil Na verdade, pode também falar yasul Yasul Porque teil é formal e sul é informal Os dois, essa frase silênvica Obrigada, bem e você Mis teia nimi on Mis teia nimi on Ou Mis sinu nimi on Mis sinu nimi on Então os dois significa Qual o seu nome? Mas a primeira versão é formal e a segunda versão não é Minu nimi on Marili Minu nimi on Marili Significa meu nome é Marili Cust te perit olete Cust te perit olete Ou Cust sa perit olete Cust sa perit olete Significa de onde, de onde você é A primeira frase era formal, a segunda frase informal Ma olen parit Eestist Significa Sauda Estonia Ou você pode falar Ma tulen Eestist Significa A mesma coisa Meldiv tutvuda Meldiv tutvuda Significa Prazer Quando você conhece alguém pela primeira vez Você fala Prazer Então Meldiv tutvuda Tere homicust Tere homicust Tere homicust Significa Bon dia Tere pae vast Tere pae vast Significa Boa tarde Tere uchtust Tere uchtust Significa Boa noite É quando você vê a pessoa Então Quando você Cumprimenta a pessoa Você fala Tere uchtust Hed öd Hed öd Isso significa Boa noite Então Quando você Vai embora Ou Quando alguém vai dormir Você fala Hed öd Hed öd Hed öd Hed öd Hed öd Ou Nagemist Nagemist Ou Tchau Tchau Tudo isso Significa Tchau Até logo Quando você Vai embora Tá Você fala Uma Dessas Três versões Edu 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 Significa Boa sorte Tervisex Tervisex Significa Saúde Quando você Brinde Ou Saúde Quando alguém Espirra Jó Herst Herst Cheat Significa Buen Appetite Significa, você está entendendo? Significa, eu entendo ou estou entendendo Significa, eu não entendo ou não estou entendendo Significa, sim Significa, não Significa, talvez Significa, eu não sei Significa, por favor, fale mais devagar Ou Então, isso significa Significa, é a mesma coisa, só que é uma versão informa Significa, você poderia repetir Ou Significa, significa a mesma coisa, só que a primeira era a versão informa e a segunda versão formana A mesma coisa, só que é uma versão informa e a segunda Significa Significa, você fala inglês? Primeira versão, a primeira versão era informal e a segunda versão formana Significa, eu escrevo em inglês Significa, sim Quidas, sa ülthled, cachorro e estigeles? Eu falei como você fala cachorro em estoniano Então cachorro eu falei em português Vabandage Vabandage Significa com licença Que pai lhe se machucou Que pai lhe se machucou Significa quanto isso custa Palun Palun Significa por favor Tenan Tenan Ou Aitê Aitê Significa obrigada Pole tenu vert Pole tenu vert Ou Vêta reaks Vêta reaks As duas expressões significam De nada Todas as três frases significam onde fica o banheiro É isso Essas são as frases que eu queria ensiná-los hoje Eu vou repetir mais uma vez todas essas frases Tá? Vamos lá Vamos junto comigo Então Tere Tulemast Tere Tervist Tchau Kuidas läheb? Tänan Hästi Ja sul Ou Ja teil Mis teie nimi on? Ou Mis suu nimi on? Minu nimi on Marili Kust te pärit olete? Ou Kust sa pärit oled? Ma olen pärit Eestist Ou Ma tulen Eestist Meeldiv tutvuda Tere 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 Hommikust Tere Päevast Tere Õhtust Head Öld Head Aega Ou Nägemist Ou Tchau Edu Terviseks Head Isu Ou, 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 ou. Ou, 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 ou. Ou, 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 ou. Ou, ou, ou. Ok? Essas são as frases. Espero que tenha te ajudado bastante. Se sim, por favor, dê um like nesse vídeo. Se inscreva no canal e escreva para mim nos comentários. Até a próxima aula.